Não sabemos o motivo, chegou aqui, deu um chute e acabou destruindo a porta da delegacia. Qual foi a situação, Jéssica? Por que você fez isso? Eu quero ficar com minha mãe, seu filho de Ivete Sangar, porque eu não tenho que ficar na casa, as caras de Deus, porque eu não tenho que ficar em casa. Estou cansado de ficar em casa, dos outros, com os outros parentes. Por que você quebrou o vidro? Por que eu não quero ficar na rua e não quero comer? Um passando por mim, tem barrilhante que é tão porra, eu quero minha mãe, Ivete Sangar, 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 eu quero minha mãe. Ivete Sangar, eu vou fazer vídeo no próximo lugar, vamos dar o seu erro, entra homem, eu me sinto bem massa, com o seu chapéu de palha, deixe a blusa apertar, deixe não escurecer. Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. Obrigado.